Muito bem meus amigos, vamos lá. O livro dos espíritos, parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos, capítulo 6 da vida espírita. Nós entramos agora no item comemoração dos mortos funerais. A partir da pergunta 320. Bom, é... só um instantinho aqui. Esse nosso item, aqui então, Kardec procurou, já que nós falávamos no item anterior sobre as recordações aqui da vida terrena, é muito natural que, lembrando dessa vida terrena, os espíritos olhem para o dia de sua desencarnação, para toda a movimentação que acontece em torno desse grande momento para o espírito, envolvendo suas famílias, envolvendo seus amigos, envolvendo aqueles que são os antipáticos, né? Envolvendo a sociedade de um modo geral. E nós podemos observar esse tipo de movimentação, desde a vida de uma pessoa comum, uma pessoa simples que desencarnou, até uma personalidade perante a sociedade. Bom dia, André. Nós tivemos recentemente a desencarnação de Silvio Santos, né? E vendo a grande mobilização que isso trouxe para a nossa sociedade brasileira, assim como vemos também artistas internacionais que desencarnam e acabam se tornando notícia, e isso acaba movimentando aqueles que são os fãs, que são os admiradores, né? Então, nós tivemos várias dessas situações aqui no nosso país, né? Desde, por exemplo, o Ayrton Senna, até a desencarnação do Chico, observando a desencarnação de Madre Teresa, do Papa João Paulo II, né? Então, olha só, o quanto isso provoca em termos de sentimentos, de emoções, de comoções na nossa sociedade, e ao mesmo tempo, né? Todos os dias, assim como a gente sempre lembra, ao mesmo tempo em que nós vamos a uma maternidade, e encontramos tantas e tantas reencarnações acontecendo, que são esses espíritos que iniciam aqui a sua trajetória. No mundo físico, nós vamos também em cemitérios e velórios, e vemos ali quantos e quantos são aqueles espíritos que estão desencarnando, retornando à nossa verdadeira pátria. Então, encarnação e desencarnação, para nós que somos espíritas, vemos isso como uma parte natural desse processo de crescimento do espírito, né? Então, não tanto o nascimento, que para nós é uma celebração, como para a desencarnação, que para nós também traz ali muitas dificuldades, nós vemos nisso como parte de dois processos, né? como sendo dois grandes processos, que envolvem cada um de nós, que envolvem cada um de nós, que estamos aqui experimentando, né? Essas situações que nos ajudam na nossa evolução. Então, aqui nesse caso em especial, quando nós falamos sobre a recordação da vida corpórea, né? Recordarmos da nossa vida corpórea, as atividades, as escolhas que nós fazemos, as experiências vividas, os relacionamentos que foram estabelecidos, então, nesse momento em especial, a comemoração dos mortos, os funerais, desde o momento em que o espírito observa o seu funeral, assim como também em todo ano, nós temos a celebração dessa comemoração dos mortos, né? No dia de finados, que inclusive já está chegando, aí falta pouco, né? Falta aí pouco mais de 20 dias para chegar ao dia de finados para nós. Nós temos também outros países, né? No caso, Dia de los Muertos, né? Lá que acontece no México, que a gente tem ali muitos filmes, documentários, desenhos que falam sobre esse grande momento em que os mexicanos também celebram ali os seus mortos. E assim como outras tantas culturas que dedicam dias especiais para falar sobre aqueles que partiram, de prestar a eles essas últimas homenagens. Então, tudo isso, para nós, se torna parte da nossa cultura, das nossas tradições. Mas como isso mexe com os espíritos? De que forma que eles, no mundo espiritual, não estando mais vinculados aqui ao mundo físico, por não estarem encarnados, como eles percebem tudo isso? Kardec, então, fazendo aqui essa entrevista com os nossos instrutores espirituais, ele foi, então, coletando essas informações e trazendo para nós esse entendimento, né? E aqui, claro, como nós estudamos aqui no nosso mundo material. E temos ali esse compartilhamento de experiências com os nossos amigos espirituais. Vemos também ali de que forma que eles mesmos percebem, porque falarmos dos instrutores aqui, de que modo que os instrutores espirituais veem essa data, veem esses eventos, e cada um do mundo espiritual vê ali particularmente, individualmente, a sua própria experiência diante desses momentos, né? Então, nós temos ali uma oportunidade interessante de reflexão aqui para o nó, para nós, dos dois planos. Bom dia, Mami, bom dia, Sandra, vamos lá. Então, aqui, 320. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na Terra? Ou seja, naquele momento em que, de tempos em tempos, os nossos entes queridos que ficam, acabam se lembrando daqueles que desencarnaram, isso traz, de alguma forma, uma sensibilização para aqueles que desencarnaram? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, servem-lhes de lenitivo. E aí, então, nós vamos lembrar, né? Essa parte das lembranças, das recordações, dos encarnados com relação aos desencarnados, nós temos aqueles momentos especiais, que é o caso, por exemplo, que a gente fala sobre essa comemoração dos mortos, né? Em que nós temos as lembranças, tanto no dia de finados, que faz parte para nós, aqui do Brasil, uma recordação, um dia especial para lembrar daqueles que desencarnaram, como também ali as datas mesmo, né? De desencarnação, aniversários, festividades, no caso, por exemplo, o Natal, como a gente lembra sempre, e Ano Novo, em que aqueles entes queridos acabam fazendo ali a falta, né? Nas nossas celebrações. Então, nós temos aqui vários motivos e vários incentivos para recordarmos desses entes queridos. Então, isso, conforme os Espíritos trazem, é sempre aquela lembrança saudosa, aquela lembrança calorosa, aquela lembrança que traz realmente esse valor para os Espíritos, né? E aqui nós vamos encontrar, então, como ele coloca para nós, Bom dia, Mardê! Nós vamos encontrar, então, essas duas condições que nós podemos naturalmente generalizar. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Então, quer dizer, estarem felizes no mundo espiritual, estarem com suas consciências tranquilas, estarem adaptados a essa nova realidade. Para eles, então, só o seu estado natural já é para eles algo que proporciona essa felicidade. E ao se lembrarem, então, ou se conectarem com seus entes queridos, e a gente lembra aqui nesse caso, que não é o apego ao mundo material, mas é, na verdade, uma conexão afetiva com aqueles que dividiram suas experiências. E é isso que a gente, muitas vezes, acaba confundindo quando a gente pensa por que o Espírito sofre quando ele vai para o mundo espiritual? deixando aquilo que ele teria conquistado, por exemplo, aqui no mundo material? E a nossa visão é é porque ele é um Espírito superior, um Espírito inferior. Ele é um Espírito muito apegado à matéria, ao discurso, que geralmente a gente ouve, ou muitas vezes até mesmo fala. Mas, na verdade, muitas vezes os Espíritos, ao desencarnarem, eles não sentem falta do mundo. Eles sentem falta, na verdade, daquelas pessoas que lhes são caras, daquelas pessoas que foram importantes na sua história, os seus amores, as suas simpatias. E isso, certamente, gera aquela saudade, aquele sofrimento, até que o Espírito comece, então, a compreender essa nova realidade e aprende a se relacionar com esses Espíritos de um modo diferente. Nós vamos lembrar, por exemplo, Maria João de Deus, quando nós estudamos no Cartas de uma Morta, ela falava que a grande dificuldade que ela teve da sua desencarnação foi exatamente estar nessa mudança de ambiente deixando para trás os seus filhos. Ou seja, aquela mãe que vai para o mundo espiritual e que mãe vai tranquila para o mundo espiritual deixando os seus filhos pequenos para trás. Mesmo que seja ao cuidado de outros, né? Aos cuidados de outros. Então nós vamos perceber que nesse caso aqui a grande dificuldade que o Espírito tem de se não é se desvincular, mas lidar com esse distanciamento dimensional porque eles acabam não mais sendo percebidos pelos seus entes queridos embora eles estejam presentes ali acolhendo, envolvendo, tendo oportunidade de reencontro através de emancipações e tudo mais. Então o Espírito vai se ajustando compreendendo essa nova situação e percebendo ali agora que essa separação também é temporária. Agora para nós aqui encarnados já é diferente. Essa separação muitas vezes gera grande sofrimento principalmente pela falta de convicção que nós temos sobre a realidade espiritual. De saber que aquele indivíduo que morreu fisicamente continua vivo, continua presente, continua conectado afetivamente e mentalmente com os seus entes queridos, muitas vezes até participando da sua rotina através das inspirações, através da sua presença. Nesse caso falamos dos Espíritos já equilibrados, daqueles Espíritos que se encontram bem no mundo espiritual. Porque há aqueles que em sofrimento tentam se aproximar dos seus entes queridos e acabam gerando muitos transtornos. Até mesmo ali incluindo até um relativo processo obsessivo pelo fato de não conseguir se desapegar. E aí a gente lembra que existe o apego e existe ali a saudade. São dois tipos de sentimentos podemos dizer assim que vão fazer com que os Espíritos se relacionem de uma forma positiva de uma forma proveitosa ou de uma forma negativa com os seus entes que ficaram. Mas essa lembrança então aumenta a sua felicidade. O fato de recordarem dos bons momentos das sementes que foram plantadas e que essas sementes acabam germinando e aí no caso então daqueles Espíritos que se encontram infelizes no mundo espiritual pela sua condição evolutiva essa lembrança serve para eles como um lenitivo ou seja é aquele sentimento que acaba diminuindo aliviando a angústia que ele vive no mundo espiritual. então certamente é uma sensibilidade e aqui nós vamos encontrar duas situações também há aquela situação em que o Espírito é lembrado pelos seus entes queridos e há aquela situação em que os Espíritos simplesmente são ignorados e aí então vem a grande dificuldade porque o Espírito saudoso dos seus entes queridos percebe que ele já não faz mais parte da história. Nós tivemos um exemplo parecido disso com o André Luiz quando ele falava que ele sentia falta da sua família que ele gostaria muito de visitar sua casa aquela ideia de não vou dizer de posse mas aquela ideia da vida terrena ainda muito presente na mentalidade dele ele dizia eu preciso visitar minha família eu preciso ir até minha casa eles estão sentindo a minha falta e aí depois ele chega no mundo espiritual visitando sua família e percebe que é um contexto completamente diferente é aquele contexto em que a esposa já se encontra com outro companheiro os filhos já mais amadurecidos não tem mais a lembrança que tinha antes então de repente ele percebe e se vê como um estranho naquele ambiente onde ele tinha a sua família ele tinha a sua propriedade e ele acaba depois não sendo mais lembrado então ao mesmo tempo em que as comemorações as lembranças trazem para os espíritos esse sentimento ao mesmo tempo a indiferença também gera um sentimento oposto traz essa sensibilização de um lado e aquela tristeza do outro então quer dizer são ali a conexão que existe a sintonia que existe entre os dois planos vão gerar vai gerar tanto no mundo espiritual como no mundo físico determinado tipo de sentimento dependendo da sua natureza Angelina colocou no dia faço uma oração por todos da família e amigos e coloco flores em jarros então cada um ali tem o seu ritual digamos assim no bom sentido seria um ritual no bom sentido então é uma forma de prestar ali a sua homenagem o Mami colocou nessa fé raciocinada nos dá consolo o problema é chegar a esse estágio então ter tudo ali é parte de um processo de crescimento e como lembra uma ideia que é atribuída ao Gandhi toda a grande jornada começa com o primeiro passo então para que nós tenhamos essa convicção é necessário que nós iniciemos esse processo de aprendizado de reflexão e até mesmo de transformação Angelina colocou será que não é mais fácil para o espírito voltar a casa do que ir ao cemitério pois aí não mas o detalhe é que nós encarnados ainda temos esse vínculo esse apego com o espírito que desencarna através daquilo que é palpável para nós palpável no sentido de algo material e aquilo que nos mais nos aproxima desse ente querido é exatamente os seus restos mortais então isso é parte de uma tradição isso começa desde o início no momento em que nós fazemos aquela cerimônia de sepultamento em que temos ali todos os sentimentos envolvidos todos os preparativos o cenário o ritual a despedida então quando nós depositamos o corpo físico daquele ente querido naquele local ali é a nossa maior referência e quando nós temos o entendimento de que o espírito não se encontra ligado àquele local mas que a sua existência no mundo espiritual é concreta é real o corpo físico se torna apenas aquele instrumento que já não serve mais para ele mas para aqueles que olham para o mundo espiritual ou tentam olhar para o mundo espiritual e não veem essa realidade o que é real para ele é aquele corpo que ficou por isso que nós temos no dia de finados é bem interessante a gente perceber quantos e quantos são os grupos religiosos incluindo espíritas também que vão aos cemitérios para entregar mensagens consoladoras aquelas mensagens que amenizam a saudade aquelas mensagens que falam sobre a realidade espiritual então dentro da doutrina são muitos aqueles panfletinhos que são entregues para as pessoas que estão lá então vendo ali oportunidade entregue exatamente para dizer olha ele continua vivo ele continua presente a relação entre vocês o amor que existia é um amor que continua presente então isso é parte de um processo educativo e a doutrina tem para nós essa oportunidade porque ela fala do mundo espiritual não como uma questão de fé ela fala do mundo espiritual como sendo uma realidade ela fala com convicção porque quem fala da doutrina espírita são os próprios espíritos então não somos nós encarnados que olhamos um texto e fazemos a nossa interpretação imaginando como deveria ser o mundo espiritual mas são os espíritos que chegam para dizer para nós então quando nós falamos sobre o mundo espiritual nós falamos com autoridade então por isso esses trabalhos são feitos nesses locais para poder consolar essas pessoas e ao mesmo tempo consolar também levar essa mensagem de incentivo para que eles possam iniciar esse estudo esse conhecimento sobre essa nova realidade e gradualmente então nós vamos nos desapegando dessas práticas que são tão tão antigas envolvendo a nossa relação com os mortos de missas que são rezadas de que são encomendadas de festividades que são feitas visitas a cemitérios etc etc na minha família não é diferente embora tenhamos espíritas na família mesmo assim a visita ao cemitério é uma prática normal que não para visitar os mortos mas para cuidar daquele local aí fazem ali a lavagem dos túmulos a capinagem no local já que os cemitérios muitas vezes acabam não tendo esse cuidado fazendo uma ou outra reforma que é necessário e tudo mais mas com a lembrança voltada para aqueles que estão ali presentes eu lembro no caso da minha família nós temos ali são seis pessoas que estão sepultadas então ali são aquelas gavetas a gente chama de condomínio que é o condomínio da família então quer dizer várias pessoas já foram ali sepultadas e aí todo mundo vai lá fazer essas limpezas fazer essa organização exatamente ali em homenagem a esses entes queridos mas não quer necessariamente dizer que eles estão ali presentes para muitos é a forma mais próxima de conectar o pensamento você vai até aquela sepultura você faz você coloca ali as flores você faz ali a limpeza e mentalmente vai conversando com o desencarnado e é claro e a doutrina espírita fala para nós que nós não temos necessidade de estarmos nesse local basta que nós nos conectemos e essa conexão com esses entes queridos se estabelece exatamente através do pensamento onde quer que nós estejamos e aí então essa relação que a gente vai lembrar a gente já falou até sobre isso em outras situações em outro estudo que essa forma como nós encarnados lembramos dos nossos desencarnados dos nossos entes queridos são ali desde a forma mais dolorosa até da forma mais tranquila e a gente já lembrou aqueles casos em que quantas e quantas foram as mães e quantos pais que foram até Uberaba em busca de mensagens de mensagens do Chico para que pudessem se sentir confortados e acolhidos pela mensagem espírita através das psicografias que esses entes enviavam e quando mesmo conseguindo ou não conseguindo as lembranças que eles tinham dos seus entes queridos eram lembranças muito dolorosas eram lembranças que geravam muito sofrimento porque eles simplesmente não conseguiam lidar com a ausência desse ente querido e da mesma forma que nós lembramos que para o espírito é uma grande angústia de ver o sofrimento de seus entes queridos de sentirem a sua ausência de não compreenderem que ele se encontra vivo e se encontra ali ativo no mundo espiritual e até muitas vezes presente junto à família e aquele ente querido não consegue compreender isso ou ao mesmo tempo ele traz essa lembrança de saudade mas uma lembrança muito carinhosa então nós vamos encontrar esse sentimento dos mais variados tanto de nós aqui encarnados como também do mundo espiritual porque as vezes nós mandamos aquela lembrança aquele pensamento saudoso carinhoso e o espírito não consegue se adaptar a essa realidade porque ele precisa ele sente necessidade de estar presente junto à família então felizes daqueles que estando encarnados compreendem essa realidade espiritual e mandam essas vibrações positivas favoráveis carinhosas para os seus entes queridos e felizes daqueles espíritos que recebem essas vibrações e retribuem também envolvendo as suas famílias com esse pensamento de saudade de carinho mas também de esperança de que o reencontro vai acontecer bom dia abraço Angelina colocou após a desencarnação de nossa mãe fui mas não fiquei bem a partir daí me preparo vou ao funeral foi difícil mas aos poucos resolvi da forma que falei pois é então porque as vibrações de um ambiente como esse a gente já estudou eu cheguei até procurar aqui rapidamente aquela mensagem de Huberto de Campos que falava sobre o dia de finados mas eu não consegui encontrar tempo mas não vai faltar oportunidade para isso ele conta exatamente a grande mobilização que existe no mundo espiritual daqueles espíritos que vão até o cemitério para consolar confortar os seus entes queridos mesmo sabendo que aquele não é o melhor ambiente para isso mas eles vão exatamente em consideração aos seus entes queridos e ao mesmo tempo aqueles espíritos que estão ali perambulando pelos cemitérios apegados ainda ao mundo físico porque simplesmente não conseguem se libertar e vão até o encontro dos seus entes queridos levando também os seus sofrimentos então quer dizer temos ali sentimento dos mais variados que alcançam ali os dois extremos daqueles espíritos que lidam com isso com absoluta tranquilidade até aqueles espíritos que sofrem demais da mesma forma também com os seus encarnados na próxima questão 321 o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias a praz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre os seus túmulos olha só o que a gente falava os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos como fazem no outro dia qualquer então a gente vai lembrar sempre que é uma evocação no momento em que nós focamos o nosso pensamento num determinado espírito nós focamos ali concentrando os nossos sentimentos concentrando as nossas lembranças as nossas saudades isso é uma evocação e a evocação ela é muito natural ela acontece com muito mais frequência do que nós imaginamos muitas vezes nós fazemos um preparativo para fazer todo aquele cerimonial todo aquele ritual que nós preparamos e na verdade as evocações acontecem o tempo todo de uma forma quase que imperceptível para nós já que a mente é uma grande geradora de irradiações de pensamentos que vão se espalhando muitas vezes esses pensamentos têm endereço certo e esse pensamento chega sensibilizando o espírito percebendo esse chamado e a gente vai lembrando que quando nós falamos sobre o dia da comemoração dos mortos como a gente tem ali então pois é Bras são todos os tipos de encontro no caso de um desafeto a menos que o espírito seja um vingativo e esteja nesse processo de perseguição ele simplesmente será indiferente a isso o encarnado faz a sua homenagem e o espírito não está importando em nada com isso e nós vamos encontrar muitas situações assim então quando nós falamos aqui nesse dia em especial lembrando que quando nós falamos sobre uma visita a um cemitério ela não acontece de uma hora para a outra você simplesmente levanta da cama e fala ah hoje eu vou ao cemitério muitas vezes é aquele planejamento que vem olha no fim de semana no feriado naquele dia eu vou até o cemitério eu vou fazer aquilo tudo então o espírito vai elaborando o encarnado no caso ou a família os amigos vão ali elaborando vão ali planejando esse dia e enquanto esse planejamento vai acontecendo os pensamentos estão sendo irradiados só para a gente fazer uma comparação eu comentei com vocês mais uma vez de uma entrevista que o Raul Teixeira deu para TV Mundo Maior na época e nesse TV Mundo Maior ele falava exatamente sobre o atentado que aconteceu às Torres Gêmeas lá em 2001 então e aquele atentado ele falava assim que ele comentava sobre muitas notícias de pessoas que sonhavam sonharam com isso meio que antecipando aquele atentado toda aquela tragédia que aconteceu e aí o Raul estava explicando ele falou assim no momento em que aqueles indivíduos tanto encarnados como desencarnados que estavam planejando aquele atentado assim como também os espíritos protetores que tentavam impedir que aquilo acontecesse demovendo esses espíritos daquele ato olha quantas quantas ideias quantos pensamentos quanta energia estava sendo mobilizada naquele momento principalmente pela dimensão daquilo que acontecia e aqueles pensamentos eram como se fosse aquele holofote jogando ali luzes para todo quanto é lado e aqueles que tinham sensibilidade captavam essas ideias então nesse mesmo sentido guardadas as devidas proporções a gente vai lembrar que alguém que se prepara para fazer esse cerimonial que vai comprar flores que tem que guardar reservar aquele dia para poder ir até lá se preparar emocionalmente para isso enquanto ele está intelectualmente e também afetivamente se preparando para aquele momento as energias estão sendo espalhadas o tempo todo então é muito natural que aqueles espíritos para quem os pensamentos são dirigidos recebam também esse chamado e isso faz com que seja uma evocação então é isso que os espíritos trazem para nós recebemos aqui o nosso amigo Edivaldo Ferreira muito obrigado pela participação aqui com a gente traz aqui para nós meus irmãos o que seriam esses sete palmos para um corpo espiritual que não se encontra mais entre vocês meu corpo minha carne adubos de uma terra que suprirá apenas uma parte desse terreno adubável que alimentará num processo incentívoro alimentará a terra como o adubo que será criado alimentando insetos que ajudarão na melhoria de uma terra que precisa desse corpo enterrado e por vezes esquecido trazendo apenas algumas lembranças e por vezes o esquecimento de memórias tão vividas durante o tempo que passei entre irmãos parentes e amigos minha mãe meu pai que aqui jazem no seu melhor perpétuo valor como espíritos tão queridos por mim um dia quando vivi entre vocês a morte foi tão tranquila posso dizer que meu desencarne foi muito sereno e aqui vivo bem até um dia que minha volta meu retorno ao orbe que seria designado pela programação que não conheço e que com certeza revivirei e saberei talvez me impor melhor do que em minha vida pretérita agradeço pelo estudo agora feito por vós e desejo a paz que sinto nesse momento muita luz então nosso amigo Edivaldo Ferreira obrigado pelo seu depoimento isso mostra e aqui é bem interessante o que ele coloca para nós a naturalidade com que aquele espírito bem adaptado ao mundo espiritual compreende o seu corpo físico aqui no mundo material que nada mais é do que aquele corpo que entra naquele processo natural de decomposição fertilizando aquele terreno à sua volta mas que para muitos espíritos aquele corpo em decomposição é o grande motivo do seu sofrimento porque ele não conseguiu ainda compreender a sua verdadeira essência por isso a gente coloca né nós temos ali entre encarnados e entre desencarnados sentimentos que vão aos dois extremos desde aquele que vê com essa absoluta naturalidade a gente até chegou a falar sobre isso né é que nós olhamos para o nosso corpo físico nos despedimos desse instrumento que Deus nos ofereceu para que nós pudéssemos viver essa experiência e no momento né deixa eu pegar aqui chegamos até a falar sobre isso também e os nossos amigos até nos ajudaram nessa interpretação deixa eu pegar aqui rapidamente eu quero pegar exatamente aquele trecho porque ele foi bem interessante para nós está aqui a questão 309 como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se como veste imprestável que o embaraçava sentindo-se feliz por estar livre dela que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição quase sempre se conserve indiferente a isso como a uma coisa em que nada em que nada o interessa então aqui o que a gente coloca né que depende muito da condição do espírito no mundo espiritual para que ele possa se ver realmente diante dessa realidade nova compreender exatamente a sua essência que é uma essência imaterial essa consciência é é incorpórea que existe como uma criatura divina e não como aquele ser que se vê como algo material e a partir do momento em que essa matéria se desfaz o espírito sofre junto com ela então por isso né que aprender sobre isso falar sobre isso para nós é muito importante e eu tenho pessoas da minha família que é bem interessante que quando surge esse assunto como é o caso por exemplo da morte ficam todos arrepiados ali não querem falar sobre esse assunto tem medo de falar se sentem mal falando desse assunto para que falar de morte que coisa mais mórbida que coisa que é isso que coisa que é aquilo quer dizer porque ainda vem o mundo espiritual como sendo esse grande mistério e a falta de preparação para lidar com isso é o que gera em nós tanta angústia e muito mais apego a essa realidade material porque é a única realidade que nós conhecemos e para muitos Brás a ideia da cremação é algo desesperador porque mais uma vez aquilo que o espírito vê no corpo físico é a sua única realidade como é que ele vai se desfazer disso tudo por isso então como nosso amigo Edivaldo coloca aqui ver o corpo físico naquela sua decomposição natural que é parte desse processo biológico do nosso mundo é aquilo que existe de mais natural quando o espírito se encontra bem no mundo espiritual aqui embaixo depois na mesma questão 321 então quer dizer os espíritos a partir da irradiação dos seus pensamentos ou melhor os encarnados a partir da da irradiação dos seus pensamentos fazem essa evocação aos entes queridos que desencarnaram eles então acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos como o fazem no outro dia qualquer quer dizer eu posso estar num fim de semana absolutamente comum e dirigir meus pensamentos àquele meu ente querido por algum motivo aquele espírito podendo e tendo ali possibilidade ele vem então ao encontro do seu ente querido para poder ajudar envolvê-lo ali na sua saudade prestar ali o seu auxílio através das inspirações né Santo Agostinho trouxe essa ideia né Sandra mas tem um detalhe interessante porque Santo Agostinho hoje ele fala sobre isso né mas para os encarnados ou melhor para os católicos que vem Santo Agostinho né como o próprio nome diz Santo Agostinho ele é um santo católico ele não fala com essa clareza ele não pode falar com essa clareza exatamente porque os mortos não falam então o que Santo Agostinho produziu em vida lá na sua no século quarto século quinto quando ele viveu há tanto e tanto tempo a mensagem que hoje ele pode trazer para esses indivíduos para essas pessoas que são devotas dele por exemplo essa sua mensagem atual não serve porque simplesmente a mensagem não é aceita por uma questão dogmática então essa é a grande barreira que os espíritos enfrentam precisam ali enfrentar todos os dias para entrar em contato conosco e falarem dessa realidade de dizerem olha nós estamos vivos como é que eles podem dizer isso se nós não acreditamos eis o que nós encontramos e existe um grande trabalho de mudança de evolução das próprias religiões e essa agonia né Brás que exatamente ali enquanto as religiões se encontram presas em seus dogmas o pensamento muda o pensamento das pessoas querendo buscar algo novo querendo buscar algo mais concreto algo que ofereça uma esperança maior e as religiões estão ali presas nos seus casulos e elas não podem abrir mão disso por isso elas agoniam vendo ali as pessoas buscando alternativas buscando novas ideias para trazer essa real consolação não é bom dia professor mas vamos lá depois da 321 321 A mais o de finados né então o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas aqui só para lembrar o dia da comemoração dos mortos é isso que a gente viu agora o dia de finados em especial e aí então os espíritos respondem nesse dia em maior número se reúnem nas necrópolis porque estão também porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento porém cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes então eles não vão ali participar daquela daquela festa carnavalesca entre aspas que podemos imaginar que aconteça no mundo espiritual o espírito vai ao encontro daquele seu ente querido que enviando aquele seu pensamento de pesar aquele seu pensamento de saudade o espírito vai exatamente ao encontro para abraçá-lo para consolá-lo para inspirá-lo na esperança de que a vida realmente continua no mundo espiritual e aqui é algo interessante a gente lembra que os espíritos dizem que quando nós falaremos sobre isso em breve inclusive que quando nós fazemos uma prece sozinhos a nossa prece ela tem ali um determinado poder mas quando nós fazemos as nossas preces em conjunto a nossa prece se potencializa por isso aquele que pensa sozinho tem ali uma força menor do que aquele que pensa em conjunto claro que nós falamos dentro da normalidade porque muitas vezes nós juntamos ali cem pessoas que não tem a força que uma única pessoa tem já que pela sua fé ela tem ali um poder tão grande e quando nós falamos então de uma prece feita individualmente e uma prece feita de uma forma coletiva nós vemos também nesse momento do dia de finados a reunião de pessoas que também ali tem as mesmas intenções naquele local irradiando seus pensamentos enviando suas ideias para o mundo espiritual mobilizando então essa grande caravana de desencarnados que vão ali encontrar com seus entes queridos e é claro que para muitos espíritos ainda vinculados ao mundo físico estarem ali é para eles na verdade uma grande atração mas quantos são aqueles espíritos que ficam ali se acotovelando digamos assim com os encarnados sendo que eles próprios se tornam completamente indiferentes para os espíritos para os encarnados eles estão ali sem ninguém para lembrar deles ou sem ninguém para dirigir aquele pensamento mais afetivo mais acolhedor mais carinhoso então ele se encontra no meio da massa mas ao mesmo tempo ele vive ali a sua solidão exatamente porque muitas vezes a realidade que ele vive no mundo espiritual é resultado daquilo que ele próprio viveu na sua vida material não cultivou amigos não deixou aquelas sementes de boas lembranças de saudade de carinho de respeito que deveria ter sido conquistado então a sua realidade espiritual como lembra Raul Teixeira tal vida tal morte aquilo que o espírito vive no mundo espiritual é consequência daquilo que ele viveu quando encarnado então embora ele esteja presente ali no meio daquele monte de espírito e daquele monte de gente encarnada ali presente nos cemitérios ele mesmo ali é uma pessoa solitária porque ninguém volta pra ele nenhum tipo de pensamento e aí tem algo bastante interessante que a gente lembra o Divaldo tem uma história muito bacana que ele procurava sempre nos obituários fazer preces pelos desencarnados especialmente ali pra aqueles que desencarnaram pelo suicídio e a Dona Ivone também fazia isso nós acompanhamos lá nos livros dela Recordações da Mediunidade que ela falava não lembro se foi no Devação do Invisível que são livros ótimos eu adorei fazer aquele estudo de conhecer ali os livros dela de conhecer as experiências que ela vivenciou então ela falava que ela tinha esse hábito de pegar o obituário dos jornais na época e fazer ali prece por esses desencarnados e ela acabou fazendo muito amigos com isso porque os espíritos agradeciam porque muitas vezes eram espíritos que tinham seus nomes publicados em jornais mas apenas por uma questão de protocolo social porque as pessoas olhavam e falavam fulano morreu ah tá bom quer dizer não tinha nada de importante nisso muitas vezes a importância era dada exatamente pela família que se via ali naquela necessidade de divulgar a morte de um ente querido pelo seu orgulho pela sua vaidade mas para as pessoas que liam absolutamente indiferente fulano morreu e eu tinha esse hábito isso por volta ali do início dos anos 2000 eu tinha esse hábito de olhar os obituários não por uma questão mórbida mas porque na época eu estava engajado como eu comentei com vocês naquelas pesquisas genealógicas então eu estava construindo a árvore genealógica da minha família e tudo mais e um dos instrumentos de pesquisa para aquele que faz esse tipo de trabalho é exatamente olhar os obituários e a gente vai procurando ali o sobrenome de pessoas da família se por acaso tem algum sobrenome conhecido quem que morreu quem que não morreu é parte da pesquisa é uma coisa meio maluca eu sei mas dava certo ali para quem estava buscando aquela pesquisa né mas ali era uma uma busca muito mais é muito mais investigativa do que um interesse caritativo como aconteceu com o Divaldo como aconteceu com com Dona Ivone com tantas outras pessoas que tem esse hábito de olhar aqueles desencarnados que a princípio são indiferentes mas de dedicar a eles essa prece e essa prece então para aqueles principalmente que não são ali não estão bem adaptados ainda ao mundo espiritual recebem esses pensamentos como um lenitivo como aquele pensamento carinhoso aquele pensamento aquelas vibrações que são aquele refrigério para a alma naqueles momentos de aflição a professora colocou aqui né creio que os espíritos com boa elevação espiritual não chegam mais ao cemitério né sabem que os afetos que permanecem no corpo físico pensam neles sempre sem precisar ir ao cemitério mas tem uma coisa diferente Hermes não é o espírito não vai ao cemitério em si muitas vezes eles vão ao cemitério para acolher para abraçar aquele aquele familiar que foi até ali então não é que o espírito fala assim não não agora eu sou elevado eu não preciso mais ir ao cemitério mas não é o cemitério imagina aquele ente querido chorando em cima de um túmulo então ele vai consolar aquele que está lá então é de acordo com a evocação que é feita é de acordo com a importância que ele vê de estar presente com o seu ente querido muito mais para acolhê-lo pois é mas o seu ente querido está no cemitério chorando você não vai lá dar um abraço nele não não eu vou deixar ele chorar sozinho quando ele for para casa eu vou lá visitá-lo é claro que eu vou até ele para poder estar junto naquele momento de dor porque é ali que ele se sente muito mais fragilizado até por caridade exatamente então assim os espíritos realmente eles compreendem que não tem mais importância de você estar no cemitério mas quando você tem um ente querido que sofre naquele momento por estar sozinho no cemitério é aquele momento em que ele mais precisa ser acolhido aí é uma questão de visão que o espírito tem mas eu entendi seu ponto de vista porque o espírito realmente fala olha, o cemitério é um ambiente como outro qualquer só que para os encarnados é exatamente ali em que a dor se torna muito mais profunda não sei Hermes eu não colocaria assim porque exatamente por ser elevado é que ele vê exatamente ali a necessidade de abraçar e acolher a dor daquele seu ente querido principalmente nesse momento mais agudo então não é o cemitério em si é a presença junto ao encarnado seguindo aqui para nós questão 322 a letra B tem também aqui 321A 321B sobre que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis sobre a que tinham quando encarnados quer dizer aqui o que Kardec pergunta é muito mais aqui uma uma pergunta básica vai porque isso aqui já é esclarecido a forma como os espíritos se manifestam é muito mais de acordo com as características que eles possuem no mundo espiritual que podem ser ali com a mesma aparência que eles tinham quando encarnado é aquela aparência melhorada pelo fato de terem se livrado dos efeitos que a matéria que o envelhecimento que as doenças vão gerando sobre ele então se eles pudessem se tornar visíveis eles seriam vistos exatamente dessa forma e é claro que se eles quisessem realmente se fazer presentes eles fariam com uma aparência que pudesse ser reconhecida pelo encarnado que o evoca com esse pensamento exatamente é só por isso para consolar aqueles que ainda não conseguiram se libertar dessa condição questão 322 e os esquecidos cujos túmulos ninguém vai visitar também lá não obstante comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles aí eu vou lembrar teve até uma reportagem que passou aqui em São Paulo exatamente numa dessas épocas de dia de finados e tudo mais que os jornais costumam noticiar isso porque vocês imaginam aqui em São Paulo o tamanho dos cemitérios que tem aqui que é praticamente uma cidade então eles falam sobre a movimentação do comércio eles falam sobre a parte espiritual religiosa das pessoas eles falam sobre essa parte dos cuidados que a prefeitura precisa ter com o trânsito do acolhimento dessas pessoas então são vários os motivos que os jornais acabam noticiando e eventualmente os repórteres acabam mostrando um pouco dos cemitérios dando aquele panorama geral e aí a gente vê aqueles jazigos bonitos muitas vezes aqueles mausoléus que são construídos com aquela arte tumular que a gente já falou sobre isso com estátuas com adereços com mármores etc etc e lá naquele cantinho a gente vê aquela cruz aquele crucifixo cravado ali na terra sujinho esquecido com aquele mato em volta que ninguém vai limpar e a gente fica olhando então pensando poxa vida mas ninguém se lembra daquela pessoa engraçado que minha mãe tinha um hábito quando ela era criança ela conta isso hoje ela tem 82 anos vai fazer 83 anos agora e nesses 83 anos é quando ela era criança então como adolescente ela disse que tinha um hábito de ir nos cemitérios e tirar as flores dos túmulos que eram de pessoas ricas e colocava no túmulo dos pobres a gente falava é só minha mãe para fazer isso mesmo uma criança que vai passear no cemitério para roubar a flor de um caixão e colocar no outro então a gente vê exatamente isso esses túmulos que são esquecidos que ninguém cuida que dá para perceber ali que são pessoas que por algum motivo ou não podem mais fazer essas visitas ou simplesmente não se importam então Kardec perguntou exatamente como esses espíritos se sentem Hermes colocou antes a guisa de curiosidade aqui em Porto Alegre tem um cemitério uma área enorme que seguindo um espírito seria melhor acomodar pessoas encarnadas segundo um espírito seria melhor para acomodar pessoas encarnadas em um bairro bonito que servir de sepulcro para compras inertes para compras inertes mortes pois é é aquele espaço físico da cidade que daria muito mais ali moradias para as pessoas do que as necrópolis para os mortos então aqui Kardec coloca inclusive tem um documentário chamado Nós que aqui estamos por vós esperamos já falei para vocês sobre isso que é um documentário brasileiro muito bom que vocês podem encontrar no Youtube e logo no portal assim tem uma me esqueci o nome daqueles textos que colocam-se nos pórticos dos cemitérios Nós que aqui estamos por vós esperamos assim é uma é uma frase tão profunda que nós que aqui estamos quer dizer os mortos que estão ali por vós esperamos vocês que estão vivos nesse momento ou seja todo mundo vai para esse lugar então é bem curioso a gente ver então tem ali algumas eu vou colocar depois para vocês lá no nosso grupo do Whatsapp um pequeno vídeo de um cemitério que eu recebi há muitos anos há muito muitos anos eu tenho ele guardado ele é um cemitério assim meio sombrio meio abandonado e eu me recordo de ter assistido a um filme que era ambientado ali no leste europeu eu não lembro se era Hungria se era Bulgária Romênia eu não lembro exatamente onde era nesse que faz muito tempo que eu vi e por acaso uma das tramas policiais do filme aconteceram exatamente nesse cemitério aconteceu exatamente nesse cemitério então a gente vê assim aquele cemitério da forma como ele como ele a aparência dele tão sombria e os indivíduos que estão ali sepultados que dá a impressão de que realmente ninguém se importa com aquele cemitério ninguém visita ninguém cuida então quando Kardec coloca uma pergunta como essa e os esquecidos cujos túmulos ninguém mais ninguém vai visitar também lá não obstante comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles que lhes importa a terra essa é a primeira frase que o espírito coloca e aqui a gente faz uma ressalva que lhes importa a terra quer dizer para os espíritos que já estão adaptados no mundo espiritual e tem o seu pensamento elevado já desenvolvido e tudo mais realmente não tem importância nenhuma para aquilo que tem na terra mas para aqueles espíritos que estão ligados ainda à terra esses sentem falta que foi exatamente aquele exemplo que eu dei para vocês enquanto acontece aquela grande mobilização no cemitério com tantas e tantas visitas aquele espírito fica ali meio que vadio no meio das das sepulturas do público simplesmente olhando porque eles mesmos não são lembrados por ninguém então que lhes importa a terra desde que eles estejam bem adaptados só pelo coração nos achamos a ela presos desde que aqui ninguém mais lhe vota a afeição nada mais prende a esse planeta o espírito que tem para si o universo inteiro então é uma resposta que o espírito dá baseado na ideia de que ele se encontra completamente desvinculado com o mundo material e a única coisa que pode prendê-lo que pode juntá-lo aqui ao mundo material são exatamente os seus afetos se ele não tem mais afeto nenhum então ele simplesmente vai embora é aquele caso do espírito do indivíduo que vive numa cidade e ali ele vive naquele local com seus amigos com familiares de repente todo mundo foi embora gente que morreu e tudo mais e ele está sozinho numa cidade que ele se sente um estranho ele fala quer saber deixa eu ir embora daqui pega as coisas dele vai embora nem olha para trás porque simplesmente a cidade já não faz mais diferença nenhuma para ele porque tudo aquilo que era importante não era a cidade em si mas eram as pessoas que viviam ali a partir do momento em que essas pessoas não estão mais lá acabou Angelina colocou sobre Santo Agostinho no Evangelho Segundo o Espiritismo após ter perdido Santa Mônica Santa Mônica era a mãe dele né Angelina estou convencido que minha mãe voltará a visitar-me e me dar conselhos revelando-me o que nos espera na vida futura que ensinamento essas palavras que previsão brilhante da futura doutrina então Erasto colocando sobre o Paulo sobre o Santo Agostinho olha que interessante então Santa Mônica lembro que Santo Agostinho ele era ele era um um materialista digamos assim muito ligado ao Império Romano ele era se não me engano um cobrador de impostos ou alguma coisa assim ele debatia ele era um fazia ali os debates dele e Santa Mônica procurava sensibilizá-lo para essa visão espiritual que ele tanto resistia até que ele se converteu ao cristianismo Dudu trouxe para nós aqui nossos amigos trazendo aqui em forma de poesia esses nossos ensinamentos para nós vamos lá o jazigo o túmulo a morte em si a presença de amigos parentes eu vi o recado a prece e a luz que chega o agrado a alegria no momento eu sinto e assim eu retorno ao local do enterro foi difícil o retorno mas me sinto acolhido e a volta é a volta de um filho que precisa é o zelo então está ali realmente estar presente ali por essa conexão afetiva que existe obrigado amigos Sandra colocou sou governante na casa de um viúvo quando estou arrumando o armário do filho dele eu vi a desencarnada respirei forte rezei para ela pois é ainda tem essas coisas Sandra de estar ali de você mexer nas coisas das pessoas e você ter ali espíritos ainda vinculados a esses objetos a esses locais então pois é médio ainda por cima é pior ainda ainda tem que lidar com esses encontros fortuitos que acontecem mami colocou lá em cima quero ser útil uma última vez servindo de adubo está certo ela era amada pelo filho então é um vínculo muito mais afetivo que tem ali presente assim nós esperamos também mas é isso então pessoal então aqui no nosso nós paramos aqui na questão 322 para a gente ver como esse assunto ele é ele é interessante da gente abordar embora ele seja muito sensível para muitas pessoas né porque a gente vai lembrar sempre como eu comentei ele acaba sendo um tabu e o tabu nada mais é do que um assunto que ninguém gosta de falar e para a doutrina espírita né falar sobre morte nada mais é do que falar de uma transição porque nós nos importamos muito mais com a vida no mundo espiritual do que com a morte em si em que para muitos a morte é o fim é aquele momento em que você chega num ponto em que você não sabe o que vem depois por isso é aquele grande medo de se aproximar para nós é simplesmente uma transformação natural ou pelo menos deve ser porque é claro que nos sensibilizamos muito com a separação de um ente querido mas o entendimento que nós temos daquilo que vem depois traz para nós não apenas ali a consolação mas o fortalecimento das nossas esperanças Hermes colocou né creio que eu já contei isso fui visitar o túmulo de minha mãe e não demorei muito pois tinha uma mulher bonitona me dando boa porque não para não atrapalhar meus pensamentos sair do cemitério está certo está certo gente bonitona é assim até no cemitério faz sucesso né Hermes mas vamos lá Hermes e o Brasa que são dois bonitões aqui disputando espaço os reis da festa mas vamos lá mas é isso gente 322 então terminamos aqui o nosso encontro de hoje no próximo estudo nós falaremos ainda sobre sobre as visitas e tudo mais e eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o dia dos mortos né vou pesquisar ali direitinho para deixar um texto bem bacana para a gente poder entender um pouquinho sobre outras culturas também porque nós falamos sobre a visão do mundo espiritual baseado naquilo que nós vemos aqui né basta lembrar por exemplo que Kardec se encontra sepultado lá no Pireirocher lá em Paris nos arredores de Paris um cemitério muito famoso assim como aqui em São Paulo nós temos o cemitério da Consolação e no Rio de Janeiro certamente também tem ali não sei qual é o nome exatamente mas é o típico cemitério dos famosos então as pessoas vão ali para fazer um turismo então aqui em São Paulo nós temos Monteiro Lobato nós temos a Marquesa de Santos temos Poeta daqui Poeta dali então as pessoas vão para fazer uma visita turística São João Batista né Dudu obrigado me recorde que eu visitei lá em Congunhas se não me engano Congunhas do Campo em Minas Gerais a sepultura de Tancredo Neves então quer dizer temos esse turismo que é meio mórbido mas é que ele é muito famoso né lá em Peret Rocher por exemplo nós temos lá Tim Morrison né do The Doors Kardec se encontra lá todos os espíritas que vão para Paris gostam de ir até a sepultura de Kardec para tirar uma foto eu já recebi assim de primos e amigos né que foram para lá tiraram fotos do cemitério né mas ali se encontra né pois é o Hermes também foi para lá tá vendo né então turismo né então assim a gente vê assim muitas vezes a gente vai para essas personalidades e do lado dessas sepulturas tem um espírito ali absolutamente anônimo e muitas vezes não somente anônimo mas até mesmo esquecido então nós vemos assim como é curioso nós vemos esses diversos aspectos da nossa relação nós encarnados com relação aos mortos e dos espíritos também com a nossa com os nossos comportamentos nesses momentos então tem bastante coisa interessante para a gente poder analisar então vou ver se eu preparo para o nosso próximo encontro